Olá, tudo bem com você? Meu nome é Willis Alves, eu sou pesquisador estudioso desses assuntos de saúde e alimentação. E no vídeo de hoje você vai conhecer 6 benefícios da acerola. Mas antes, já deixa seus comentários aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, dá um like aí e inscreva-se no canal. E roda VT! A acerola é um fruto que nasce na aceroleia, que é um arbusto que pode chegar até 3 metros de altura. Seu nome científico? Malpigia emarginata, e é um arbusto da família das malpagiáceas. O fruto lhe se dá numa árvore, conforme já falei, na aceroleia, e tem origem nas antilhas, na América Central e no Norte da América do Sul. Sua superfície é lisa ou dividida em 3 gomos. Possui 3 sementes em seu interior. O sabor da fruta é levemente ácido e o seu perfume é semelhante ao da uva. Possui riquíssimos nutrientes. Possui vitaminas A, B1, vitamina B2, vitamina B3, cálcio, fósforo, ferro, sódio, potássio. E principalmente a vitamina C, que em algumas variedades chega a estar presente em até 5 gramas para cada 100 gramas da polpa. Este valor chega a ser até 80 vezes superior ao da laranja e ao do limão. O primeiro benefício da acerola é que ela combate os problemas gastrointestinais. As acerolas são ricas em fibras, fazendo com que todo o sistema gastrointestinal seja favorecido. Seus processos são facilitados, ou seja, facilita a digestão, melhora o trânsito intestinal, elimina a fome, trata da diarreia, constipações e desenterias. O segundo benefício da acerola é que ela facilita o sistema cardiovascular. A acerola sendo rica em nutrientes, riquíssima em nutrientes, em especial o cálcio, o potássio, o magnésio, ela ajuda, auxilia na saúde do sistema cardiovascular. Combate alguns problemas cardiovasculares, pelo fato desses minerais estarem em grandes quantidades. E o terceiro benefício da acerola é que ela possui antioxidantes. A acerola é rica em ácido ferúrico, tanino, quercetina e ácido clorogênico, que oferecem propriedades antioxidantes. Isso faz com que haja um combate mais eficaz dos radicais livres. Os radicais livres, eles acabam envelhecendo a pele, envelhecendo as células de modo geral, e também pressupõem o surgimento de câncer. O quarto benefício da acerola é que ela ajuda a controlar a glicemia no sangue. A acerola sendo consumida na forma de suco, seus antioxidantes presentes na mesma, ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue. Portanto, isso aí beneficia, diminui o risco do diabetes e diminui o risco da hiperglicemia. O quinto benefício da acerola é que ela é boa para a saúde da visão, pelo fato de possuir grandes quantidades de vitamina A, anti-xerofitalmica, pois combate a xerofitalmia, combate a cegueira noturna. E basta apenas duas acerolas para fornecer a quantidade necessária da vitamina para o organismo, que o organismo necessita. O sexto benefício da acerola é que ela fortalece a imunidade e previne o escorbuto. Um estudo publicado pela plataforma Science Direct comparou a concentração de vitamina C de três frutos cultivados organicamente no Brasil, a acerola, o muango e o caqui. O estudo concluiu que a acerola possui mais vitamina C que o muango e o caqui, cerca de 2.300 miligramas para cada 100 gramas da polpa do fruto. E, além de possuir 80 vezes mais vitamina C que a laranja. O escorbuto é uma doença aguda ou crônica causada pela caência da vitamina C. Essa caência pode causar hemorragias, alteração das gengivas e queda da resistência às infecções. A acerola, quando consumida com um alimento, tem papel importante na prevenção do escorbuto, devido a sua alta concentração de vitamina C, conforme já vimos aí no estudo publicado. A vitamina C é importante para manter o funcionamento do sistema imunológico, o mantém fortalecido, porque combate, ajuda o organismo a combater as infecções virais, bacterianas, fúngicas e até mesmo o câncer, por ser um excelente antioxidante. E você, o que achou desses 6 surpreendentes benefícios da acerola? Deixe sua resposta aqui nos comentários, dá um like aí, ativa o sininho para ativar as notificações de novos vídeos e inscreva-se no canal. Muito obrigado!